Galadrão Mínio Vem lá atrás, não vai te dar um beijo, sigre lá atrás lá, não vai te dar um, sigre lá atrás lá. Vem lá atrás, não vai te dar um beijo, sigre lá atrás lá, não vai te dar um beijo. Numa estrada dessa vida, eu te conheci a flor, ainda tão desiludida, mal sucedida em la vida. Pelo falso amor Venha a festa, o canto é de carinho Como retribuição Procureste o novo ninho Em desanimo E com a demoração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Da manhã sem silução Me deixa eu me enganar Redondamente Pensando em te fazer feliz Me apaixonei Foi o que então Agora Só esmite, só esmite Me devora Alegria partir Que foi embora Não se merece Esse erro Sozinho Com a minha dor Te vejo a rua Ele é o meu amor 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 O meu amor Ele é 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 o meu amor